Olá meus olhos e meus espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos relembrar aí um grande, já tá se tornando clássico já nesse jogo aqui no Android É o seguinte pessoal, vamos falando aqui, aqui ele pediu pra colocar a minha idade Pessoal, vou dar uma dica até importante pra vocês aqui, pra vocês que querem jogar novamente Pra vocês que já tiveram uma conta que tinha dado salvo, pra você recuperar o seu progresso Aqui vocês nunca colocam que você tem menos de 13 anos, tá? Porque senão você não consegue recuperar o progresso Então vou colocar aqui, vocês podem mentir a idade aí, tá? Não precisa colocar a idade verdadeira não Porque senão vocês não conseguem recuperar quem é menor aí de 13 anos, tá? Eu vou colocar aqui em 1990, vou colocar janeiro mesmo então Ah tá, continuar Continuar Janeiro de 1990, beleza? Continuar Aqui acho que tanto faz se colocar on ou off, porque aqui são as propagandas, né? Vou colocar aqui off Vamos lá Grande clássico então Do celulares Plants vs Zombies 2 Vamos lá Relembrando Inclusive a gente já até tem alguns vídeos aqui Neste canal De Plants vs Zombies 2 Que a gente dá algumas dicas aqui e tal Tem alguns tutoriais Mas agora a gente vai fazer uma relembrança Nem sei se tem essa palavra relembrança Se não tem, vai ficar tendo agora Vamos lá Estamos começando aqui do zero Ah é, inclusive eu até queria falar pra vocês aqui Vocês colocaram a idade, né? Mas daí como é que eu vou recuperar a conta, né? Então tem que continuar aqui Então o que vocês vão fazer? Deixa eu voltar aqui Ah Eu acho que a gente tem que continuar primeiro aqui Até ele começar o jogo Se eu não tô enganado Vamos ver Ah, vamos ver aqui Engraçado Parece que ele tá diferente esse jogo aqui, cara Ou será que é a impressão minha Ah, essa parte Acho que vocês tem que Passar ela Inclusive eu até posso Colocar mais um aqui, né? Ou não, vamos ver Tá Mais um Aí Beleza Beleza Girassol Dá pra você Plantas Adicionais Não Vou colocar ela aqui Só sei que aqui no começo é bem fácil, né? De De você Vencer os zumbis aqui Your house Day 2 Sua casa Será que não tem como mais Recuperar o progresso? Eu tô achando que será, cara Porque ele não está aparecendo ali, né? Mas vamos ver Que aqui Antes era Se eu não estou Enganado E a música também Eu tô sentindo falta Da música aqui Só que eles fizeram Algumas alterações Não é Por causa de É, eu tô achando que é isso mesmo Só que eles fecharam os servidores Eu tô achando que é isso aí, cara Porque eu tô achando um pouco diferente Não está tocando a música aqui Tá um pouco estranho isso aqui, viu? Sinceramente Da última vez que eu Joguei Isso aqui não está Normal não, hein? Tá bom, Jade Colocar um aqui Agora colocamos um aqui Pra ficar Certinho Eu tenho toque Tem que estar tudo certinho Se não É, no fim Eu ia dar uma dica Pra vocês Só que Não deu muito certo Mas a intenção Era boa Infelizmente Não Vou colocar mais um aqui Mais um aqui Acho que agora acaba, né? Porque ele nem tem aqui Tinha uma engrenagem ali Que você Que você clicava nela Tinha opções, né? Agora não tem mais, cara Tá Eu acho que mudou mesmo Por questão aí De direitos autorais Alguma coisa assim Porque não tem a música, né? Pode ver, ó Que não tem a música Só tem a Vai explodir, né? Explodiu Outro que Explodiu É, agora a gente Tem que colocar aqui, ó Vamos ver aqui Aqui a gente vai Colocar aqui Eita Aqui ficou Negócio Ficou sério Aqui, hein? Deixa eu colocar um bloqueio Aqui já Se não Rapaz Ixi Aí É, tá faltando aquela musiquinha aqui, né? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui Só pra não ficar Sem nada Deixa eu ver se eu acho Que é uma musiquinha Não, não achei Cadê, cadê a musiquinha? Cadê, cadê? Cadê? Ah, vai sem música mesmo Deixa eu pegar aqui, ó Bom, poderia reiniciar o jogo aqui E ver o que ele vai dizer, né? Também Vamos ver Olha, não tem nada Não tem um pause aqui Não tem Eu tô achando meio estranho isso aqui Vamos ver Eu vou fechar o jogo Tá? Fechamos aqui o jogo Vamos abrir de novo agora Ah, agora apareceu, cara Olha só Olha, aqui apareceu Ah, entendi Entendi Rapaz Então, aqui, pessoal Olha só Então, aqui tem essa nuvenzinha aqui, ó O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar O e-mail de vocês aqui, ó Pra recuperar, né? Lembrando que Só vai funcionar se vocês salvaram o progresso de vocês No mesmo e-mail que vocês estão colocando, né? Tá? Só vale se vocês Salvaram o progresso Se vocês não salvaram o progresso no e-mail Daí ele não vai trazer nada, tá? Ele vai só salvar, só Então, é aqui Ainda no caso Vamos continuar aqui agora Sua casa Dia 5 Mais ou menos assim Eu tô achando meio Esse fato de não ter música aqui Tá meio diferente aqui, né? Enquanto isso A gente pode ir Eles 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 O que é isso? Vamos colocar mais um aqui É o último também, né? Opa, recebemos um brinde aqui, ó Uma pimenta Não sei pra que serve Opa, vai esfriar pra gente Olá, vizinho Vamos ver quem emprestar a nossa pimenta Não sei se, sim Ah, não sei se, sim Não sei se, sim Vamos ver Vamos ver Ah, a música voltou. Ah, a música voltou. Ah, entendi. Vamos usar aqui, né? E eu achando que tinha algo de errado. É, parece que tá tudo certo, então. Acho que é isso mesmo. Eu tava enganado. Eu estava enganado. Deixa eu colocar aqui uma noz aqui, né? Ué, por que que não pega, pô? Ah, tem que usar uma, né? Aí. Porque estava cheia. Deixa eu usar uma aqui. Por que que não tá... Ah, pegou. Colocar mais uma aqui. Opa, tem um passando ali, louco, velho. Ah, coloquei no lugar errado. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui também Cadê, cadê, cadê Ah, tem um filho da mãezinho ali Que ele rouba nosso sol, né Vamos usar aqui Aqui, ó Ah, quero ver atravessar a portaleza Aqui agora, hein Peguei mais uns itens aqui São os poderes que a gente usa, né Pra retardar os zumbis Vamos lá Aqui, ó Surgiu aqui embaixo Ah, agora a gente não tem sol Nossa, tem um sol aqui agora, hein Eita, nós Vamos ver aqui O que a gente vai aprontar aqui agora Deixa eu colocar mais um Pra proteger aqui Porque se eu ficar sem aquele sol Lá daí Ah, tem mais um sol aqui Vamos lá Até Deixa eu até colocar mais um aqui, né Ixi, aqui o bicho tá pegando, rapaz Deixa eu colocar um pra cá Ih, rapaz Rapaz Aqui o bicho pegou Aqui, hein Ai, ai Cadê, 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 cadê Tem que proteger isso aqui Rapaz Rapaz Ai, aqui é tanta coisa aqui Que Xê, tá doido E agora E estamos num apuro aqui Ah, dá pra voltar ainda aqui Dá pra usar mais um pouco aqui Aê E aos trancos e barrancos Conseguimos, hein O que que é isso Esse mapa aqui Do que será que trata Esse mapa aqui Ah, tá Não, olhe para este mapa Agora a gente tem um mapa Que mostra os níveis Muito bem Muito bem Bem, 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 bem Vamos agora para o próximo Conseguimos aqui umas moedas É Gaste essas moedas em mais plantas Ah, interessante Gostei Tinha até me esquecido disso Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual que está mais o próximo Vamos ver aqui E aquele solzinho ali Aquele solzinho ali Aquele ali é triste Temos um zumbi aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui para dar jeito nele já, né Ah, ele rouba o sol Ele rouba o sol Ele rouba o sol Podemos até usar aqui um Vamos ver o que mais que tem aqui O que é isso? Vamos colocando aqui as ervilhas, para atrasar o lado deles também, né? Acho que também aqui é só eles zoom aqui, vai ser bem fácil. Já era. Essa foi fácil, hein? Consegui mais um aqui. Vamos lá, agora o bicho vai pegar aqui, hein? O bicho vai pegar. Deixa eu ver aqui, acho que é melhor a gente ir adiantando aqui já. Colocando aqui, beleza. Dá uma atrasada para cá. Ah, eu estou achando que esse aqui não vai ser tão difícil, não. Olha o tanto já que eu consegui acumular aqui de guerreiros aqui. Olha o tanto já que eu consegui acumular aqui de guerreiros aqui. Vamos lá, olha o que eu forçar aqui essas nozes aqui. Ah, sem chance deles. Já era aqui, hein? Olha, sem chance de vir para cá. Ganhei aqui ervilha nível 2, será? Ganhei aqui mais cereja aqui. Mais a alface de gelo. Mais plantas vindo aí. Então tá pessoal, vamos jogar o último agora para a gente encerrar, né? Só para relembrar aqui então, o grande clássico dos celulares. Já se tornou um clássico já, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Jogar a última fasezinha então. Ah, esse daqui mostra as plantas aqui. Beleza, como é que eu saio daqui? Beleza. Ah tá, vou fazer um upgrade aqui. Aumentar o poderzinho dela. Beleza. Cinco. Vamos lá então. A última aqui para a gente encerrar. Já vão deixando aí o likezão. Se inscrevam no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos lá. Vamos começar aqui com as plantinhas, né? Com a... Com os gerações que nos dá sol. Vamos colocar uma aqui para matar esses zumbizinhos aqui. Beleza. Já vamos preencher ele aqui. Tá louco para roubar meus sóis, né? Fui eu deixando ele ali, né? Tá bem. Vamos colocar um bloqueio aqui só para atrasar um pouco ele aqui. Vamos ver, tá? Colocar mais um aqui ali, né? Para... Poderia até colocar um bloqueio aqui também, né? Vamos lá. Vamos colocar um bloqueio aqui para... Para atrasar aqui o nosso amiguinho aqui. Colocar mais um aqui, beleza? Para encher a fileira. Vamos ver aqui. Vamos atrasar ele aqui. Boa, ele acabou comendo uma planta nossa. Filhinho da mãe. Se tem problema, já colocamos outro aqui. Aquele ali é aquele que fica bravo, né? Vamos colocar um. Aqui. Opa, aqui também tem que colocar mais um bloqueio aqui. Vamos lá. Acabou já? Ah. Tá tão gostosinho? Então é isso aí, pessoal. Valeu aí relembrar. Grande clássico do Android. Talvez esse daqui seja um jogo que fica eternizado aí na plataforma, hein? Será? Talvez esse seja um daqueles jogos que... Daqui a 30... 20, 30 anos... Quer dizer, exagerei um pouco, né? Vamos falar que daqui uns 10, 20 anos... O pessoal ainda está jogando. É que tem um chefe aqui já, hein? Bom, mas eu não vou jogar não, né? Eu falei que ia ser o último. Então é isso aí. Tá? Senão o vídeo vai ficar bastante extenso aí. Beleza, então, pessoal. Então é isso aí. Tá? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.